Olá pessoal, professor Alexandre de novo falando com vocês, dessa vez a respeito do programa Jovem Aprendiz. E o motivo desse vídeo ser bem curto é porque eu quero que vocês assistam ele inteiro, porque você vai saber que eu vou postar uma série de vídeos em sequência nessa segunda-feira e aí vai estar disponível para você assistir e voltar a assistir outras vezes. Por que essa insistência em passar para vocês de maneira rápida esse primeiro vídeo? Porque gente, é agora, janeiro, fevereiro, que as empresas começam a fazer processos seletivos para a pessoa trabalhar como aprendiz. Não é bem um trabalho, é uma extensão do ensino. Então o que aconteceria? Você faria um ensino médio ou fundamental e depois desse meio período na escola, o outro meio período você ficaria numa empresa ou dentro de uma escola. Você recebe para isso e aí é proporcional às obras que está trabalhando. É muito importante para o jovem porque geralmente o jovem tem muito medo de ir para o mercado de trabalho. Então entrar como aprendiz é ótimo. Por quê? O próprio nome diz, você vai entrar e eles não vão exigir muitas coisas de vocês. Não exigir praticamente nada. Simplesmente se alguém tiver um curso de informática ou alguma coisa, passa na sua frente. Mas olha, a exigência é muito baixa. Você vai entrar numa empresa que eles vão te ensinar tudo. Então você termina o ensino médio já com experiência profissional e você consegue o dinheirinho teu para comer alguma coisa no final de semana, dar uma volta. Enfim, é ótimo. Só que tem que correr atrás agora. Vou postar alguns vídeos para vocês em sequência. Esse apenas fala brevemente do que é a oportunidade do aprendiz. O outro vai detalhar um pouco mais como são a questão de vagas, inscrições, exigências. Três deles vão falar a respeito de currículo. Um outro vai falar o que você pode fazer para o currículo ficar um pouquinho melhor. E depois eu começo a postar algumas vagas que estão abertas e que você pode, de repente, se inscrever, se for na tua cidade, no teu estado. Não deixe, então, de assistir os vídeos. Espero que ajude. E qualquer dúvida, vai conversando, deixando seu curtir e comentário, que isso também ajuda bastante a gente a continuar fazendo essa série de vídeos. Um abraço para você. Boa sorte. Aproveita que oportunidades conversas são raras. Até mais, gente.